Olá, tudo bem com você? No ar, mais um Minuto Alego. Tramita na Alego, projeto de lei de autoria do deputado Jamil Calife, que cria o programa e terapia nutricional para pessoas com transtorno de espectro autista em Goiás. Segundo o parlamentar, é comum que crianças hiperresponsivas, aquelas que são mais versáteis e flexíveis, tenham o consumo restrito de alimentos de uma determinada cor ou textura. Isso por causa do sabor e do cheiro, o que torna a alimentação da criança autista seletiva e pouco diversificada. Sendo assim, a terapia com o nutricionista tem papel fundamental no tratamento por meio das dietas. O parlamentar destaca ainda que é possível que os pacientes tenham melhora no comportamento alimentar, nos sintomas gastrointestinais e demais ocorrências ligadas ao autismo. Este foi mais um Minuto Alego. Até o próximo. Música 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 Música